Eu escolhi a pós-graduação da FEVALLE porque aqui eu já me sinto em casa. Pesquisando os cursos, gostei muito da estrutura curricular, da especialização em Direito do Trabalho, Previdenciário e Processual do Trabalho. O diferencial dessa pós é a gente poder ampliar os conhecimentos, tanto na parte teórica quanto na prática, através da troca de experiências com os professores, dentre os quais tem juízes e advogados com vasta experiência. Essa pós-graduação acrescentou para a minha carreira não só os conhecimentos, mas também ampliou a minha rede de contatos e com certeza eu indico essa pós-graduação para outras pessoas.